Não! É o Face! O que vocês estão fazendo na minha ponte? Esta ponte é minha! Esta ponte só dá pra ser usada uma vez! Uma vez? Vocês vieram pra cá, mas vocês não podem voltar! Não! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha! Hoje, nosso canal está recheado de crianças lindas! Olha só, gente! Vocês que se amam! É, olha, nós temos o Deninho, a Manu, outra Manu, Lucas e a Maria Clara! Olha só, gente! Hoje nós estamos aqui fazendo um passeio nessa região linda! Olha só quanto mato tem aqui! Muita floresta! Aqui é a casa do meu de abril! Não, aqui acho que é Macaé já! Não sei aí, Manu! Aqui é o que, Manu? Manu que sabe? Sei lá! Sei lá! Também não sei! O que é, Pai? Cachoeira de Macaé! Cachoeira de Macaé! É, e olha só, gente! Quanta floresta ali atrás! É galinha, floresta! É galinha, floresta? Aham, é galinha! Vocês viram galinha aqui? Vocês viram galinha, Lucas? Eu acho que tá ali! Aqui? Olha! Tem formigueiros gigantes! Se for galinha, se for formigueiros gigantes, tudo bem! Não, a galinha fica lá longe! Ah, ainda bem! Mas eu tô muito preocupada, galera! Sabe por quê? Por quê? Vocês sabem, né, que na casa da família Rocha sempre aparece quem? O Face! O Face! E quando a gente tava lá em casa se arrumando pra vir, o Face apareceu e perguntou pra onde a gente tava indo, não foi, Lucas? E a gente falou, ah, a gente vai ali no mercado fazer compra pra tentar despistar ele! Eu acho que ele seguiu ele! Mas eu acho que ele seguiu a gente! Será? Então, olha, vamos então fazer essa caminhada aqui na natureza! Vamos ver se a gente acha a galinha que a Maria Clara falou! E aí, se a gente ver alguma coisa estranha, a gente corre, tá bom? Tá bom! Pro Face não encontrar a gente! Vamos lá, então? Vamos! Mas antes de ir, o que a galerinha tem que deixar aqui no vídeo? Like! Muito? Like! Todo mundo faz! Like, like! Like, like! Ah, tá muito desanimado! De novo! Like, like! Muito bem! Gente! Gente! O que foi? Eu queria alguma coisa, ele passando por ali! Alguma coisa ali! Pela ponte que se mexe! Tem ponte que se mexe aqui? Não! Não é possível! Eu vi vermelha! Eu vi alguma coisa vermelha! Mas olha só! Passou agora aqui um moço de bicicleta! Eu acho que não é nada demais, não! Vamos andar! Não, mas calma, crianças! Vocês não podem correr! Porque esse foi o Face! Ai, não! É melhor a gente ir devagar! O que foi, Manu? Que isso? Não! Calma aí, crianças! Vamos ver aqui! Não acredito! Peraí que eu vou ver de perto! Será que é um moço que tá consertando a ponte? Não! Lucas! Não vai, Lucas! Volta, Lucas! Volta, volta, volta! Eu tô rachando a ponte! A ponte se mexe! Deixa eu deixar minha garrafinha de água aqui! Manu! Você conhece esse moço? Você que já tá acostumada a vir aqui? Você já viu ele aqui alguma vez? Não! É o Face! Não! É o Face! Eu não acredito! A gente acabou de falar nele! Lucas, volta, filho! Não, mas eu tenho que ver! O Face é muito gordo! Não, gente! E essa ponte, ela se mexe de verdade! Será que o Face, ele vai ter coragem de atravessar essa ponte? Vamos! Deninho, tem coragem de atravessar a ponte, Deninho? Vamos! Não! Não! Então, galera, olha só! A gente tem que fazer um plano! Vamos observar o Face! Se ele quiser pular, se ele quiser... Se ele ver a gente, a gente sai correndo! O que vocês acham? Mas vamos seguir? Não! Quem vai ter coragem de passar por essa ponte? Mas ela balança muito! Ai, gente! Ela tá balançando demais! Mas eu tenho certeza que é o Face! E olha só! Como que é fundo aqui, gente! É muito lá embaixo! O que vocês acham? A gente deve ir! Não! A Manu, a Manu Rocha ficou lá atrás! E o Lucas Rocha também! Lucas Rocha tá com medo! Lucas Rocha! Manu, pega a sua irmã... Não, filho! Não balança! O Lucas tá pulando! Vem, Manu! Vem! Ninguém quer ir, gente! Então eu vou sozinho! Eu e o Deninho! Nós somos corajosos! Você não quer, Deninho! Você vai ficar aí! Manu, você vai ser corajosa! Então me dá a mão aqui! E vamos lá nós duas! Porque esses meninos, né? Tão tudo com medo! Aqui, ó! A Maria Clara também tá aqui! Vamos lá falar com eles! O Lucas tá vindo, ó! O Lucas tá vindo! E a tia Monique pegou a Manu! Tia Monique, que é a mãe da outra Manu, que tá aqui na frente, ó! Gente, eu não tô acreditando que o Face fez isso! Meu! Tá balançando muito! O que vocês acham? Você quer ir, Maria Clara? Tem certeza? Eu tô com medo! Você quer ir ou você quer voltar? Eu quero ir aqui! O quê? Eu vou gritar o Face! Não, o que você... Você vai gritar, Manu! Então grita, Manu! Vai lá! Face! 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 Ele não tá ouvindo! Ele tá pensando que tá lá embaixo! Face! Vai pra cá, seu pão com ovo! Olha pra cá, seu pão com ovo! Pão com ovo, né? Olha a louca aí! É pra dançar aí! Olha o pão com ovo! Vem aqui, Face! Vem aqui, Face! Agora! A gente quer falar com você! Vai lá, Lucas! Vai lá, chama ele! Puxa ele pra cá! Puxa ele pra cá e... Isso! Puxa aqui! Puxa pra cá, esse cara de miolo branco! Tá balançando! Vem, Manu! Manu é muito corajosa! Face, vem aqui! Ô, Face! O que você está fazendo aqui nessa ponte que balança? Você tá doido, Face? Você seguiu a gente novamente? Você tá doido, né? Conheita, irmão! O que vocês estão fazendo na minha ponte? Essa ponte é minha! E vocês não podem entrar aqui! Na sua ponte, Face? Isso quer dizer que esse lugar maravilhoso é seu e você nunca falou com a gente nesse lugar! Vocês estão invadindo a minha propriedade! Eu construí esta ponte com as minhas habilidades e eu estou fazendo a manutenção! E vocês não podem entrar aqui! Olha, Face! Tá na cara que essa ponte é sua porque ela não é segura! Ela balança muito, Face! Aqui tem que ter coragem! Você precisa ter coragem para atravessar a rocha! Eu atravesso! Eu trago! Vocês podem atravessar comigo, então! Então vamos lá! Eu quero atravessar a sua face! Vai, Manu! Vamos ver se a Manu vai ser corajosa! A Maria Clara também está indo, gente! Vai, Lucas! Não! Eu estou com medo mesmo, gente! Vocês são muito corajosos! Essa ponte aqui balança demais! Ai, gente! E agora? Será que eu devo ir até o final? Ai, Face! Só você mesmo para eu poder passar por isso, Face! Gente! Essa ponte balança demais mesmo! E o Face que construiu! Dá para acreditar num negócio desse? Face, eu acho que não, mas... Como o Lucas já está lá na frente, eu preciso atravessar também! Vem! É uma chapinha! É você, pai, gente! Vocês são muitos corajosos! Podem passar! A minha ponte é muito segura, porque fui eu que construí! Face! Mas, depois dessa ponte, tem alguma coisa estranha, Face? Você construiu mais alguma coisa ali para lá? É uma surpresa, mamãe! É uma surpresa! Então vamos, porque todo mundo já foi! E eu fiquei para trás! Mas, eu não estou acreditando como que eu vou voltar, gente! Isso aqui é muito balançante! Balança muito! Ai, agora está cheio de peixe ali embaixo! Nossa, que legal! Que lugar lindo! Pena que foi o Face que construiu a nossa ponte! Mas, eu vou correr! Eu vou correr, porque eu estou com medo! Eu estou ficando para trás! Pronto, Face! E agora? O que você planejou? Porque eu sei que você seguiu a gente! E você deve ter construído essa ponte agora, aqui! Hum, mamãe Rocha! Tem algo incrível que eu não te contei, mamãe Rocha! O que foi, Face? Esta ponte só dá para ser usada uma vez! Uma vez? Isso quer dizer que, se a gente não sair rápido dela, ela pode cair? Não, mamãe Rocha! Não, mamãe Rocha! Vocês vieram para cá, mas vocês não podem voltar! Não, crianças! Vocês não sabem o que o Face acabou de me falar! Lucas, vem cá! Deninho, Maria Clara, vem cá! Nossa, crianças, vocês não acreditam o que acabou de acontecer! O Face disse que essa ponte só pode ser usada uma vez! E como a gente veio para cá, a gente não vai poder mais voltar! Eu estou nem aí! Manu! A gente não pode voltar, senão a ponte vai cair! Manu, eu já sei, você que conhece esse lugar! Você sabe se tem outro caminho que a gente pode voltar sem ser por essa ponte? Não sei! Ah, e agora? Já sei nadando! Nadando? Quem sabe nadar, levanta a mão! Deninho sabe nadar? Não! Maria Clara sabe nadar? Não! Ah, e agora? E temos mais um problema! A gente vai usar o Face de boia! Pode ser! Mas olha só! A outra Manu ficou do outro lado! Eles vão embora de ferro e a gente tenta arrumar! Jogo de conversa! Vamos! Vamos atravessar a ponte! Ah, e vamos aqui pelo lado! Vamos, gente! Eu não estou acreditando! Está balançando demais! Tem! Vai, Deninho! Dá uma otinha, vamos! Gente, a gente vai tentar voltar para casa! Tentar pegar a Manu que ficou do outro lado! Porque o Face não quer deixar a gente voltar! Parabéns! Vocês conseguiram atravessar a ponte mais perigosa do mundo! Agora, vocês não vão poder voltar! Sim! Face! Deixa a gente voltar, Face! Deixa a gente voltar! Deixa a gente voltar! Ah, chega! Tá bom, então! Tá bom! É melhor vocês voltarem, sim! Mas olha! Vocês têm um minuto! Um minuto para atravessar! Senão a ponte vai cair! Tá bom, Face! A gente está indo embora! Muito obrigada por você ter a gente passar, Face! Tchau, Face! Gente! Nós vamos passar aqui nessa ponte! Nós temos um minuto! As crianças já estão lá na frente! E a gente está aqui, ó! Eu estou para trás! E eu estou com medo da ponte cair! Porque ele falou que se eu não conseguir sair em um minuto, a ponte vai cair! E eu vou estar junto dela! Eu não acredito! O Lucas já está lá na frente! Eu acho que eu vou conseguir, galera! Eu acho que eu vou conseguir! Faltam 10 segundos! Nossa! 5 segundos! Eu vou cair! Lucas! Eu não vou conseguir, filho! Me ajuda! Eu vou procurar! Me ajuda, filho! Consegui! Eu consegui! O Face ficou lá atrás! Eu consegui, Face! Faltam 10 segundos! Faltam 10 segundos! Faltam 10 segundos!